Bem-vindos a mais uma meditação do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raíssa Zucal e esse é um texto autoral. Ho'oponopono, um mantra de sabedoria ancestral, muito além de quatro palavras, uma atitude e filosofia de vida, uma ferramenta transcendental de autocura, onde me reconheço e responsabilizo como co-criador de todas as situações que se manifestam em minha vida. Respiro profundamente. Me conecto com a profunda e sincera intenção de limpar e transmutar toda a carga emocional, ancestral, kármica e energética armazenada em mim, que criam e atraem situações negativas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Com profunda e sincera intenção, sintonizo com a vibração do amor, da gratidão e do perdão, sempre presentes em meu coração. Me afasto da raiva, da dor e do rancor, que me impedem de elevar a vibração e acessar frequências mais elevadas. Tomo consciência que criei e atraí as situações que se repetem em minha vida, para curá-las e transformá-las. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, criador de tudo o que é, em nome de todos os meus antepassados, desde o início da criação até o presente. Peço perdão, permita que isso se limpe, purifique e libere. Peço que corte todas as memórias, bloqueios e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Com profundo amor e gratidão ao universo, por qualquer dor, desafio, situação ou pessoa desagradável que me possibilitam aprendizados. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato. Saio da vibração da culpa, do medo e do julgamento. Com amor, perdoe, curo e liberto as energias distorcidas em mim e no outro. Peço perdão por minhas projeções e distorções. Reconheço que tudo é um reflexo de mim. Reconheço que sou co-criador da minha realidade atual e assumo total responsabilidade sobre os meus problemas. Limpo e transmuto toda a carga emocional armazenada em mim, livrando meu corpo e minha mente de memórias passadas que reverberam constantemente em meu subconsciente, que criam e atraem circunstâncias e situações indesejáveis. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe.